Olá, bom dia! A gente traz agora dois casos do interior do estado. Homem é preso com arma de fogo e mais de 11 quilos de drogas. Rapaz que fez vídeo dizendo gostar de estuprar crianças é morto. Esses são os destaques da segunda edição do JC 24 Horas. Um homem de 30 anos foi preso pela polícia militar do Ceará por estar portando arma de fogo e mais de 11 quilos de drogas escondidos em mochilas usadas para não levantar suspeita. Antônio Ronaldo do Nascimento Lino, que já possui antecedentes criminais, foi abordado em flagrante, recebeu voz de prisão e conduzido pelos agentes para a Delegacia Municipal de Umirim. Já em Morada Nova, um homem de 27 anos que gravou um vídeo usando balaclava dizendo que gostava de estuprar crianças, apareceu morto. Na gravação da semana passada, ele desafiava a polícia a encontrá-lo. Conhecido como Cebolinha na região, o homem já havia sido preso e estava em liberdade após audiência de custódia. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que a polícia civil está apurando as circunstâncias de um homicídio no município. Ele morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na zona rural. A Secretaria da Segurança ainda não informou se já tem a identificação dos suspeitos. Outras notícias, 10 para o meio-dia, no Cidade 190. A nossa terceira edição do Boletim JC 24 Horas vai ser no intervalo da novela, logo à tarde, com a jornalista Adriana Dias. E para mais notícias, é só acessar a qualquer momento o nosso portal de notícias, gcmais.com.br. Eu volto amanhã no Balanço Geral Ceará amanhã, a partir das 6h30 da manhã e nas nossas duas edições do JC 24 Horas. Uma no intervalo do Hoje em Dia e outra no Fala Brasil. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho